Agora, menino, eu tô sentindo que esse dardo aqui vai te encontro com aquela Nutella ali, hein? Aprendam, gente! Agora, menino, eu tô sentindo vai te encontro com aquela Nutella ali... E aí, galeras e galeros! Vai, novinha, e bola pro pai! Gente, é o seguinte, nesse vídeo de hoje, algumas pessoas na internet já fizeram, eu achei super legal, então eu resolvi trazer pra vocês. Vocês leram no título e na thumb desse vídeo já, e já entenderam como vai ser o vídeo, mas eu vou reforçar a ideia aqui agora. Eu montei um mapa, contendo várias coisas, cara, pra comprar. E isso baseia no quê? Que não é pegar um dardo, um dardinho assim, que vai aparecer na minha mão aqui agora. Esse aqui, aí você mira no mapa assim, também inclui uma boa coordenação motora e um bom alvo. Como que chama a pessoa que é boa de mira? Isso mesmo? Acho que é, né? Pessoa boa de mira. Então a pessoa tem que ser boa de mira, e mirar no mapa e jogar. E aí vai acertar esse mapa. E eu montei pra vocês, bonitinho, gente, esse aqui é o mapa. Coloquei várias coisas caras aqui, tipo Nutella, gente, Nutella. Eu acho que é a coisa mais cara desse mapa aqui, porque Nutella, se alguém quer ir com Nutella, certeza vai ficar pobre na hora. Também como McDonald's, como Burger King, eu tô patrocinando várias marcas aqui, sem elas terem pagado nada. Então esse vídeo tem que dar dinheirinho. E é isso, mano, esse mapa aqui foi o que eu montei, gente, olha que bonitinho. Ó, coloquei uns detalhezinhos aqui. Tadinha, porque é uma sadia aqui, não sei. Porque é uma sadia aqui, ó, quem cair na sadia tem que dar uma salsicha pro outro, ou alguma coisa da marca sadia. Uma Lamborghini, mano, uma Lamborghini. Tadinha a pessoa que é essa daqui. E uma mensagem bem fofinha para a pessoa que vai estar jogando comigo. Boa sorte. Esse carinha aqui também, pra dar um pouco de azar pra pessoa, porque ela também pode cair com uma coisa cara e eu me ferrar. E aí, mano, vai ser o seguinte, eu vou jogar, se eu acertar, eu vou ter que comprar coisa pro meu adversário. Tipo, eu joguei ele que era no Nutella, eu... Eu vou ter que comprar a Nutella. Então, beleza, mano. Agora eu vou mostrar pra vocês o meu adversário. Vai jogar comigo esse jogo. E também vai ter que desbolsar uns 10 mil reais pra poder comprar tudo desse jogo. Aqui em casa parecendo um eventinho aqui, aqueles baile de favela. Porque tem 322 mil pessoas aqui nessa cozinha. Mas a minha adversária tá ali, ó. Comendo como sempre e gorda como sempre. Tá vendo aí, mesinha? É isso. Quanto é que eu quero. Olha, mano, só pensa em comer. Tá queimando. Aqui em casa, não é só a Lorena que pensa em comer, mas todo mundo. Eu acho que eu sou o único que não pensa em comer. Ah, mentira. Só pensa em gravar e produzir. É só isso, gente. Você come, né, Mati? Vai te pensar. É, verdade. Eu nem penso em comer, eu já como direto. Bom, é isso mesmo. Você já sabe a brincadeira que você vai participar contra mim? Minha aqui, porque eu tô atrás da câmera, então eu faço isso aqui atrás da câmera aqui, ó. Aquele mapa, sabe se isso é babaca? Eu não sei, eu vi um mapa, mas não sei o que eu tenho que fazer. Ah, tá bom. Aquele mapa lá, a gente vai pegar um dardo, jogar no mapa. Tem que acertar a tua cara daqui, assim, ó. Eu sou o mapa? Não, é porque eu tenho que acertar a tua cara com o mapa. Pegar o dardo, jogar no mapa. E o que você acertar no mapa, você comprar pra mim? Eu achei que fosse pra mim. Ah, aí você ia querer acertar umas coisas baratas. Aí não vale. Tem que acertar, jogar. Se você quer uma coisa cara, você ser ferrol, porque vai ter que comprar do mesmo jeito. Eu vou comer. Se eu acertar uma coisa que você tem que comer, você vai comer. Ah, entendi. Você joga o que eu tenho que comer e joga o que você tem que comer? Sim, mas não é só comer, porque lá também tem uma Lamborghini. Como você vai comer uma Lamborghini? Como que eu vou te dar uma Lamborghini? Aí você se ferre. Ela pega o dinheiro seu e dá a Lamborghini pra mim. É uma engraçada, né, gente? Ô, com queijo? Eu não comi com queijo, eu quero com queijo. É meu. Sai daqui, seu cachorro. Tá gorda já, filho. Não vai comer mais, não. Eu cheguei... Ah, eu ia falar aqui agora, ó. Eu cheguei a de gorda e nem falou nada. Eu falei, nossa, eu não ia falar nada que eu cheguei a de gorda. Olha lá, e a Lorena, como sempre, na sua rotina, comendo coisas aleatórias e gordurosas. É Nescau com leite condensado. Tá vendo, gente? É panqueira com queijo, é Nescau com leite condensado. O povo que é em casa só pensa em comer. Agora minha mãe falou, pensa não, né? Só come. Eu não, eu sou fitness. Ah, é uma engraçada, né, gente? Então, beleza, mano. Agora eu vou pendurar esse quadro pra ele ficar suspenso. Pra quando jogar o dardo, o dardo ficar no quadro, no mapa. É. Então, vamos lá. Eu expliquei esse jogo inteiro na minha irmã, acabou de perguntar aqui agora. Ah, é com o dardo? Eu achei que fosse um dado. Eu expliquei tudo pra ela, ela tá em dúvida ainda. Eu achei que a gente tem que jogar o dado, assim, pra o dado cair na onde tá. Como você pretende jogar um dado nesse mapa que vai tá em pé? Eu achei que ia ficar na mesa, deitado. Mas aí, com o dado, não pode, porque tem que você calcular a sua força e onde vai cair. Com o dardo, não. O dardo tem que ser mão de mira. Pra fechar os olhos. Cala sua boca com o dardo. Posicionei aqui agora o mapa, ele tá suspenso, gente. Eu sou muito inteligente, porque eu furei um negocinho aqui em cima, ó, e deu certinho. O mapa tá suspenso agora. E pronto pra ser acertado com o dardo. Nossa, que dó do mapa. Ele vai ser todo furado com o dardo. Nossa, a Lorena aparece comendo de novo. Agora é panqueca com nescau e leite condensado. Ela fez a fusão de tudo que tava lá. Minha irmã duvidou do meu potencial e eu falei pra ela que daria certo deixar o mapa assim. Então ela jogou o dardo e caiu aqui na Nutella logo de primeiro, ó. Mas não tava valendo a brincadeira, então não valeu. Mas só pra explicar o porquê, tu vai ter agora um furinho no Nutella. Então, beleza, mano. Agora vamos começar o jogo. Toma seu dardo, mesinha. Quem começou primeiro? Vai, Imper. Uh, eu ganhei. Então vai, eu quero acertar no miojo que tá ali em cima. Eu não mostrei muito bem pra vocês o que tem, então eu vou mostrar agora. Eu coloquei miojo, batatinha leite, Coca-Cola, Fini, McDonald's, Mc Donald's, Nutella, Lamborghini. Cara, esse daqui é muito, muito, muito. Doritos, Burger King, açaí, Nestlé e sadia. Salsicha sadia. Ou mista inguiça ou batata doce. Acerta uma açaí que você me dá. Então eu vou acertar no miojo, porque o miojo é o mais barato. Então vai. Quem errar, pula bem. Nossa, parecia tão grande o quadro perto de mim. Agora fica longe assim, parece tão pequeno o negócio de acertar. Então vai. Ai, gente, errei ali, então pulou a vez. Então agora é você, Miezinha. Vou acertar no Burger King. Então vai. Miezinha, você tá com vontade de comer hoje o Burger King. Quase. Quase. Mano, meu coração foi lá na nuca agora. Aqui, ó. Ah, então vou ter que comprar Doritos pra mesinha. Por que que acertou no Doritos? E ao invés da gente ter que jogar o dardo no mapa aí no mercado, toda vez que jogar o dardo no mapa, a gente vai jogar o dardo no mapa, marcar os pontos, marcar o que caiu em um papelzinho, o que cada um tem que comprar e depois ir no mercado e comprar tudo de uma vez. Algumas coisas ali não tem que ir no mercado. Então a gente vai no lugar que tem que comprar e comprar também. Então beleza, mano. Agora é minha vez de jogar o dardo lá. Cara, agora, agora, Miezinha, prepara o que você vai ter que comprar. Uma Lamborghini pra mim. Olha lá, acertei na batatinha Lays. Essa batatinha aqui também, você acha que é baratinha? Não. Ela é aqueles potinhos assim, tipo um Ruffles. De tubinho assim, que é mó caro. Então agora é sua vez, Miezinha. Joga. Câmera, 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 câmera. Ah, ela acertou no Fini, gente. Olha onde acertou aqui, ó. Acho que jogou nos dois, hein. Tem que comprar um Lays e um Fini. Não! Não, é isso mesmo. Aqui acertou no... Ah, o buraco, tá vendo? Ó, o buraco que a gente ficou, ó. Fini. Ai, gente, a gente não veio comprar Fini. Fini é mó caro, véi. Trinzinho caro. É bom, mas é muito caro. Ai, eu de novo. É, Miezinha, agora é você. Eu já falo Miezinha porque... É uma piada do Minzinha. Minzinha já é uma piada, né? Criou uma piada da piada. Então joga, vamos ver. Ó, pera aí. Ah, onde você fala pera aí? Porque já cortou já o jogo. Mas a Minzinha daqui a pouco ela tá aqui, ó. Vai, gente, vamos jogar. Pera aí, vai. A galera já chega mais perto ainda. Tá perto e eu errei ainda. Ah, você não tem que gostar da Nestlé. Eu tenho que gostar de não passar dinheiro. Por isso que a gente não dá Nestlé, eu que me ferraria. Agora, Miezinha, eu tô pressentindo que esse dardo aqui vai de encontro com aquela Nutella ali, hein? Todo mundo tá muito afim de comer Nutella hoje. Ó, sem ver, com o cara é bom. Aprendam, gente. Agora, Miezinha, eu tô pressentindo que esse dardo aqui vai de encontro com aquela Nutella ali. Nossa, mas a gente vai parar aqui. Meu Deus. Gente, acertei Nutella mesmo. Vem cá, B. Uau, pô. Acertei Nutella. Tem olhar. O miserável é um gênio. Então, beleza, Miezinha. Aqui, ó, parece que o bolsinho da Miezinha tá ficando mais vazio cada vez que eu jogo esse dardo. E agora aquilo lá, eu acho que a conta bancária dela vai ficar vazia. Porque a Nutella é muito caro. Mano, nunca mais, pai. Vamos sem olhar. Tem olhar na Nutella. Vou tentar fazer isso porque eu sou a pessoa mais usarada do mundo. Então vai, Miezinha. Ah, meu finis. Ah, parece que a Miezinha vai se tupir de finis hoje. Então vai, Miezinha. O que eu tenho que comprar pra você é dois finis. E um Doritos. O que você tem que comprar pra mim é o quê? O leis. E a Nutella. Nossa, eu vou misturar o leis com a Nutella, gente. Então vai, enquanto a minha irmã come ali, não para de comer um minuto. Eu vou jogar o dardo. E aí, mapa? Não, mapa. Esse mapa aqui tá despedido. Vou contratar o mapa da Dora Aventureira pra jogar comigo agora. Tá, o mapa da Dora Aventureira? Aquela de são mapas, são mapas. Então vai, ó. Tem que ser muito rápido pro mapa não virar de posição. Meu Deus do céu. Não. Toma. Ah, Miojo é baratinho. Miojo é um real. Eu acertei na calabresa do Miojo ali, ó. Tem uma calabresa desenhada, acertei na calabresa dele. Então vai, Miezinha. Quando eu falei que ele... Eu vou ficar aqui muito. Miezinha acertada na minha terra. Então vai, joga rápido antes que esse mapa vira de posição. Sadia. Sadia tem salsicha, tem linguiça, tem presunto, tem bacon, mortadela. Aí tem que comprar da marca Sadia. Muda ama a salsicha. Da mesma intensidade que eu gosto de lasanha, ela gosta de salsicha. Ela também gosta de lasanha. É, é uma coisa que você não gosta, me fala. Você. Então vai, agora é minha vez. Miezinha, tem mais um dardo pra cada um. É minha, eu jogo uma vez agora, depois você joga também e acabou. A gente vai comprar as coisas. Nossa! Ai, com a pedra de mim. Gente, quase tortou o negócio. O homem pegou ali embaixo. Muro. Ah, foi de minha última chance. Agora com a saída. Vai. McDonald's. Ah, não, gente. Ah, não. Não vai, porque eu perdi duas chances. Eu acertei fora duas vezes. Beleza, McDonald's. É isso que eu comprei McDonald's. Então vai, beleza, mano. O pior que eu achei que ia ser era Lamborghini, mas ninguém quer que Lamborghini, ó. Já era, amizinha. Tem que comprar Lamborghini pra mim. Acertando tela sem estar no jogo e não acertei depois. Mano, eu acertei por isso sem ver, parça. Não, não. Eu acertei, mentira. Não, eu quero sadia, sadia. Eu quero Burger King. Então, beleza, mano. A gente jogou tudo aqui no mapa agora. E já marcamos tudo. E agora vamos no mercado comprar essas coisas e ficar um pouquinho mais pobres e encerrar o vídeo. Então, agora até o mercado. Chegamos no supermercado aqui agora, gente. Então vamos gastar dinheiro. A mizinha que se ferrou mais ainda, porque ela... Não, você se ferrou mais. Não, você vai ter que comprar Nutella. Mas eu acertei mais com vocês. Eu vou ter que me dar mais coisas. Sim, mas eu acho que só Nutella já dá tudo que eu tenho que comprar pra você. E eu quero te fazer uma proposta. Qual proposta? Vamos trocar uma coisa pra aquele ovo ali, ó. O ovo. Tem vários ovos aqui, gente. Aqui, ó. Tem um bagulhete inteiro de ovo de Páscoa aqui. É um sonho. Em vez de você me dar o que que eu acertei? Em vez de você me dar o Doritos, você me dá esse ovo. Ah, com certeza. Tá bom, gente. Agora eu sou um botário, tá? Vou dar pra ela esse ovo aqui e trocar por uma coisa barata. Então vamos pegar a cestinha agora de coisa, de alguma coisa dentro. Cada um pega uma cesta e vamos às compras. Nossa, vamos fazer papo. É, tá lindo. Você vai comprar o que você acertou. E eu vou comprar o que eu acertei, sua balaca. Junto comigo tá a Mandovski e a Lorenovski. E os ovos. E que vai ajudar a gente também a encher o carrinho. Carrinho não, isso aqui é o carrinho. Esse aqui é o nosso carrinho. Tem que encher com três coisas. É, um carrinho. Meu Deus, ela manda sempre expulsa do mercado. Daqui a pouco eu tenho que ir. Ele não manda só... Segurança, segurança, segurança. Meu Deus do céu. Então vamos lá. Minizinha está calista ali agora. Pode tentar a venda, gente. Vou gravar assim. Minha irmã está calista ali agora e ela vai comprar as coisas delas. Eu vou comprar a minha. Eu lembro que eu tenho que comprar miojo. Então vamos procurar miojo. Não sei o que é de miojo. Não tem miojo. Macarrão, né? Macarrão é de miojo. Ô, macarrão é um miojo. Aqui, ó. Achei mais umas coisas que você tem que comprar. Como chama? Eu acertei. É Lays. Cadê Lays? Aí, gente. Aqui está o Lays. Gente, eu confundi. Lays não é aquela batatinha comprida. É esse negocinho aqui, ó. Ah, é isso daí, ó. Então agora coloca um Lays pra mim aí, mando obvio, porque eu tenho que comprar. Não, Doris. Não é meu não, Doris. A mesinha. É minha que me aceita. Coloca um da mesinha daí. Pronto, da mesinha. Peraí, não. Eu vou fazer aqui. Você tem que me dar. Erros, erros, erros. Erros. Minizinha, então troca aí. Então é isso. Achamos aqui agora as batatinhas, os chips. Já peguei meu Doris. Ela sortou Doris. Então ela compra Doris. Só que na verdade vai ser pra mim, os Doris. E eu peguei a minha Lays, porque eu acertei Lays. Achamos a Nutella aqui. E por sorte, por muita sorte da Minzinha, ela tá em promoção. Custando R$8,79 a pena. A grande está R$36,00. Você vai trabalhar e vai pagar, porque eu não tenho esse dinheiro. Ah, a Minzinha já foi muito castigada com acertando a Nutella. Então, porque eu sou muito bonzinho e muito lindão, eu vou deixar ela pegar o menor pote. Que é este daqui, de R$8,80. Então coloca no seu carrinho, mesinha. É nada, gente. Só porque ele me ama, tá? Nada, tá com a ver, irmão. Vamos à caça de miújo. Pegar o miújo assim, colocar um sniper na cara dele e fazer assim, ó. Caçando o miújo. Antes do miújo, achamos Fini. Minzinha, você tem que pegar dois desses, porque você acertou duas vezes. Pode pegar dez, não? Você é louca, Minzinha. Ela quer me falir, gente. Ela quer me falir, ela acertou duas vezes. Então, duas vezes só. Só dois Finis, porque eu sou bonzinho ainda. Senão ela vai falar um. Ah, não. Um não pode, porque ela acertou duas vezes. Então tem que ser dois. Pêssego. Pêssego é bom. Que pêssego? É pêssego. Pêssego. Vocês sabem, quando a pessoa tá chorando, aí ela para de chorar, sabe o que você fala pra ela? Engole o choro. Não, você fala... Passou, passou. Parabéns! Você acaba de ganhar o diploma de gênio da criatividade! Vou comer vários vantios, dono. Sendo o mesmo preço, Minzinha. Pode pegar tudo. Não, tudo bom. Mentira, mentira. Então bora, bora pro miújo. Cara, o miújo que é o mais barato, é o mais fácil de achar, tá sendo o mais difícil, gente. Duas horas depois. Chegamos no miújo, eu acertei uma vez o miújo, então agora eu vou pegar o miújo. Não, ela vai pegar, na verdade, porque ela vai comprar pra mim o miújo. Coloca o miújo em sua cestinha e pronto. Próximo passo, sadia. Achamos coisas da sadia aqui e agora eu vou pegar. Quem acertou a sadia mesmo? Foi eu ou foi você? Eu. Eu escolhi sadia, gente. Porque sadia também é caro, não é barato, não. Tem várias coisas aqui que é muito caro. O da sadia já está pego, então coloque no carrinho da Minzinha, porque ela acertou o sadia. Ah, claro que... Então é isso. Não, é isso aqui, tá certo. Pronto, gente, já compramos tudo aqui no mercado que tinha pra comprar. Agora o próximo parada é Mac. Agora vamos comprar o meu Mac. Vamos comprar o Mac. Vamos comprar o Mac pra ela. É muito caro o Mac, parça. É muito caro. Chegamos em casa, mano, já com o lanche aqui pronto. Então está concluído tudo que a gente acertou no mapa e comprou. Mas como minha irmã que acertou, ela que vai ter que comer, então saborei seu lanche aí. Mara que você engasse. Mas é isso, mano. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like já. Clique em gostei e ative o sininho pra receber a notificação dos próximos vídeos. Porque o YouTube, ele é um bobão. Ele tem vezes que ele tira a notificação dos vídeos. Você não recebe os meus vídeos. Nem faça o canal da minha irmã. Se inscreve lá, porque eu estou te vendo vários vídeos top por aí. Se vocês querem uma dica, como banana, porque é saudável. Eu não fico no balaico pra morrer. A não ser que você faça brincadeira, jogue o dardo e o dardo acerta na cara da pessoa e ela morre. E...